Música Estou confiante, essa visita técnica foi de extrema importância porque o ministro junto com sua equipe técnica já passou todas as informações para a gente A parte de Mato Grosso, que é Barra do Garças e Pontal está totalmente já equacionada com relação a empresa que está no trecho fazendo a obra E com relação ao estado de Goiás, o trecho de Aragarças até a BR-070 Existem já diversas tratativas no sentido de contratar a terceira empresa que ganhou a licitação E como o próprio ministro disse, essa obra, todo o anel viário deverá ser inaugurado no final do terceiro semestre do ano que vem Então eu sempre digo, é uma obra de extrema importância, não só para Barra do Garças, Pontal e Aragarças Mas uma obra importante para o estado de Mato Grosso, para o Brasil Por quê? Porque pela BR-070 e BR-158 é escoado grande parte da produção do estado de Mato Grosso Então estamos muito contentes, confiantes que até o final do primeiro trimestre essa obra será totalmente concluída Doutor, a questão da iluminação também do anel viário Vai ser incluído nesse pacote agora inicialmente ou não? Foi uma reivindicação minha, uma demanda minha Mas o ministro foi muito prudente e muito positivo Ele disse, vamos primeiro terminando a obra do anel viário Na segunda fase a gente cuida da parte de passarela, de trevos Enfim, ele foi prudente e falou, vamos cuidar primeiro do terno da obra E depois a gente vê a segunda parte Que é a iluminação, construção de passarelas, de alguns trevos que a gente também fez demanda Principalmente aquela região ali do Parque Industrial Aquela que dá acesso à Avenida Maurício Zampa Então são obras também estruturantes aqui para Barra do Garças Em relação à drenagem do Nova Barra, é uma obra também do Governo Federal Ela será concluída esse ano ainda ou não? A promessa da empresa é que até em meados do mês de dezembro ela será concluída E a gente tem uma expectativa muito positiva E além do mais, nós estamos acompanhando para a passo essas obras A gente tem cobrado, tem sido parceiro das empresas E temos que buscar, estamos tentando buscar parcerias No sentido de colocar a gestão pública municipal a favor dessas empresas Para que essa obra possa ser concluída o mais rápido possível Conosco aqui o prefeito de Pontal do Araguaia, Delcindo Lopo Prefeito, ministro aqui hoje presente em Pontal do Araguaia Também a expectativa é pela conclusão dessa obra do anel viário Sim, a obra tão sonhada, tão esperada E hoje é um privilégio de Barra, Pontal, Araguaia Existe um ministro de infraestrutura aqui na região Tantos que vieram aqui, secretário de infraestrutura recentemente esteve aqui Então a gente acredita que essas autoridades estão empenhadas Em resolver esse problema do anel viário Falamos no ministro pouca hora, ele falou, está bastante empenhado Até teve um amigo que falou, ministro, vamos começar o projeto de iluminação Projeto passarela, aí eu confiei nele que acreditei Que ele falou, não, vamos devagar, uma coisa cada vez Primeiro vamos fazer a parte de anel viário E depois a gente começa as outras coisas Então isso dá para confiar, para acreditar A gente está bastante motivado, acreditando que o ano que vem A gente pode realmente ter esse anel viário tão sonhado Que eu acredito que traz benefício Não só a Pontal do Araguaia, como para o Araguaia O Brasil todo Você vê, tem carretas que ficam duas, três horas na fila Ali é horas extra que você paga para motorista É óleo diesel a mais É tempo a mais esse veículo Ali que deixa de transportar outras mercadorias Então o desenvolvimento vem para toda a nação brasileira Ele adiantou alguma coisa sobre a questão de Aragarça? Sim, ele esteve falando que Aragarça Às vezes vão alinhar, vieram para isso Que vão alinhar a Aragarça Ele acredita que esse ano que vem termina tudo Tivemos até na ponta da Aragarça Então a gente acredita que lá vai alinhar e vai sair também Tivemos até na ponta da Aragarça Tivemos até na ponta da Aragarça Tivemos até na ponta da Aragarça Tivemos até na ponta da Aragarça